Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Rui Hortar Moulins, que é o técnico da formação do Elite Real, uma vitória aqui no KPR20, mais uma a pensar a faltar poucas jornadas, manter-se no meio da classificação. Bom, primeiro dizer que foi um grande jogo, um bom jogo de futebol, repartido parte a parte. Nós tivemos na primeira parte, acho que dominámos mais, tivemos posse de bola, tivemos tranquilos. A segunda parte, o Tinandinho, teve momentos que veio para cima de nós, mas nós fomos controlando esses miúdos. Eles estão extremamente motivados. Os últimos sete jogos, seis vitórias, estão motivados, estão a trabalhar nessa parte final. Estamos também tranquilos a nível da tabela, a meio da tabela. Temos agora três jogos, o Petro, o 1º de Agosto e o Asa. São jogos para a gente se divertir, então é nesta senda que os miúdos estão. Mas, nesta parte final, começaram a perceber a ideia do jogo. Foi um processo desde o início do campeonato até agora, mas hoje eles são muito mais consistentes. Estamos a jogar de forma muito mais consistente, a perceberem exatamente aquilo que se pretende. E, depois, tecnicamente, eles também estão mais evoluídos. É fruto do trabalho, é fruto do treino. Portanto, não digo que é um momento para fazer o balanço da prestação da equipa do Elite Real, mas, pelo menos, vai terminar o campeonato, esta liga de futebol de Luanda, com as equipas da Elite, em termos, não digo de termos de classificação, mas daquilo que é o nome, Petro Luanda, Asa e o 1º de Agosto. Bom, e nós estamos nos a preparar para esses jogos. Os jogadores estão extremamente motivados para jogar com esses últimos três jogos. Vamos tentar fazer um bom jogo, não porque é o Petro, não porque é o 1º de Agosto, não porque agora somos os melhores, mas porque os atletas estão a perceber exatamente aquilo que é a ideia do jogo e, também, a respeitar cada vez mais o adversário. A equipa muito mais consistente, muito mais organizada, a respeitarem-se entre eles e a perceberem o que é que cada um tem que fazer dentro do campo. Acho que estamos bem, vamos, para esses últimos três jogos, fazer jogos de Elite, efetivamente, que é o nosso nome, e as equipas com quem vamos defrontar. E o Petro, vamos apanhar um Petro campeão no Catetão, que vai ser muito difícil e vamos ter que estar à altura para não levarmos uma surra. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.